Se você se incomodou com o título desse vídeo, eu peço gentilmente pra que você assista até o final, porque o caso é sério. Foi arquivado agora em agosto um projeto de lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que pretendia multar em até 270 mil reais qualquer tipo de sátira com religião. O texto é de autoria do deputado estadual Fábio Silva, do PMDB. O projeto que tramitava em regime de urgência, né, urgência, porque o Rio de Janeiro é um estado calmo, pacato, não tem nenhum problema, não tem nenhuma demanda, né, a população é pequena. Aí os parlamentares não tem o que fazer, aí fica inventando. É, então o projeto que tramitava em regime de urgência, fora primeiro o retirado de pauta pela mesa da Câmara, pra só no dia 25 de agosto ser finalmente arquivado, por ser rejeitado por todas as comissões possíveis daquele parlamento. Muita gente fez vídeo sobre esse assunto, tá, mas eu quero dar um dedinho de prosa sobre essa questão e outras. Primeiro, né, regime de urgência, é muito urgente, né. A gente tem que ir no Brasil, a demanda é muito urgente, entendeu, pra censurar pra ser nossa, porque ninguém aguenta mais as piadas, né. Segundo, uma Câmara Estadual querendo legislar sobre manifestações de opinião. É papel da Câmara cuidar desse tipo de assunto. Você não acha melhor passar pros vereadores, porque aí, né, que bosta. Cara, tem gente que não tem noção do quanto isso é sério. Eu só não tô com tanta vergonha de ser brasileiro ao ponto de entrar em coma, porque não é novidade esse tipo de palhaçada. Então a gente acaba ficando com o tempo anestesiado com a burrice parlamentar, como se o problema fosse só questão aí de liberdade de opinião, de... Excesso de interferência da religião na vida pública. Paísetano aí, crise, eu tenho um plano muito legal, que é pra aumentar, melhorar a balança comercial, fazer o quê? Crescer o PIB. Vamos acabar com a piada com Jesus pregado na cruz, Jesus andando em cima das águas, Jesus levantando de fundo, Jesus... Por exemplo, o João Campos do PSDB, aquela tartaruga gospel, aquela mula. Ele quase tentou transformar templos religiosos em uma espécie de quarto poder, com o poder de encher o saco da casa parlamentar, como se já não tivesse esse poder de forma velada, né? Com a PEC 99 de 2011. É, a gente também queria instituir de vez a bosta daquela cura gay, anulando portaria do Conselho Nacional de Psicologia, liberando de vez uma das práticas mais cruéis de preconceito e charlatanismo inventadas pelo ser humano em nome de um suposto Deus. Teve também aquele projeto daquela paniquete da terceira idade, a Miriam Rios. Aí depois que fica velha, né? Não consegue mais passar em teste do sofá pra pegar novelinha da Globo, aí vai pagar de Madre Teresa de Calcutá na Câmara dos Deputados de Janeiro. Em 2013, ela conseguiu sancionar, no mesmo Rio de Janeiro que quer mutar piada com virgem grávida e cobra-falante, um tal programa de resgate dos valores morais e sociais e éticos e espirituais. E ela jurava de pé junto que isso não tinha nada a ver com quebra de laicidade do Estado, né? Aonde que isso é papel do Estado? Na cabeça do meu pau? Eu já comentei isso, inclusive, num vídeo, tá? É delícia de vídeo, é. As igrejas, elas já não têm autossuficiência o suficiente, inclusive, não paga nem imposto aquela bosta. Tem facilidade da hora de arrumar imóvel. Já tem uma caralhada de indústria aí como editora, rede de TV. Tão invadindo a internet como se fosse uma praga. Aí tem que transformar a porra do governo numa igreja, transformar o congresso no tempo, tem que ter culto, tem que ter missa, essa porra, essa merda. Ah, mas é preciso combater a cristofobia. É, não, não é preciso combater a cristofobia. É preciso combater intolerância religiosa. Todas as religiões e para com todos os religiosos. Isso não tem nada a ver com censurar nem humor e nem crítica às religiões. Esse papo de cristofobia é gente que não quer dividir o mesmo direito com o pessoal do candomblé, com o pessoal do espiritismo, entre os cristãos. Porque evangélico adora a liberdade religiosa do católico. Ah, católico acha lindo a igreja evangélica, é. Esse papo de cristofobia é quem não quer dividir a mesma lei, sabe, da liberdade de pensamento, liberdade de culto. Não quer dividir os mesmos mecanismos de proteção contra a violência e a intolerância com as outras religiões e com os outros religiosos. E que também não quer dividir o mesmo direito com os gays, com as lésbicas, com os transexuais e com os ateus. Liberdade de culto só para o meu culto, os outros que se fodam. Na minha sincera opinião, é isso que cristofobia significa. Ah, é até aquela palhaçada de combater ideologia de gênero. Ah, eu não sou homofóbico, eu sou só contra o gaysismo e a ideologia de gênero. Aqui, ó. Isso é só um jeito covarde de institucionalizar um discurso abertamente homofóbico dentro das casas legislativas desse país. Se você diz combater ideologia de gênero, você é um verme, você é uma buta, você é um bosta. Não tem mais é que se fuder. Aí vem o Feliciano, né? Aquela bomba H de purpurina e burrice. Ele tentou processar o site de comédia sensacionalista. A tentativa de abuso de poder é tão flagrante que ele tentou tramitar o processo em regime sigiloso. Queria censurar o pessoal lá, proibir de tocar o nome dele. Queria tomar dinheiro deles, queria a indenização. Como se ele não roubasse dinheiro o suficiente dos próprios fiéis. Especialmente aleijado que não passa a senha do cartão, né? Porque sem a senha do cartão... Esse aqui é a última vez que eu falo. Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. E o cara era tão covarde que queria que ninguém ficasse sabendo. Queria rodar o processo na surdina. Nem culhão pra sumir a merda que tava fazendo ele tinha, né? Aliás, né? Feliciano também, né? Ai, creda. Segundo a reportagem do Brasil Post, a matéria fictícia do Sensacionalista, que resultou do tal processo, acontecera no dia da Pride Gay norte-americana, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o casamento gay. O título da matéria do Sensacionalista dizia o seguinte... Marco Feliciano cancela a remessa de shampoo comprada em Miami. Que piadinha preconceituosa. Miami importa as melhores linhas de cosméticos de todo mundo. Aí o dia dessa tava facebookizando no Facebook. Tinha a foto do jumento do Bolsonaro e dizeres reivindicando... Escarnecer religião pode, mas piada com gay é homofobia. Bom, eu tô aqui na internet com um pequeno punhado de tempo aí, fazendo piada com cristianismo, com islamismo, com hinduísmo, com gay, com lésbica, com anão, com batata, com padre pedófilo, não. Padre pedófilo é... é favorita, né? Mesmo eu não tendo mais idade pra ir à igreja. Eu faço piada com os 200 tiros que o... que o... que o Ricardo Gama levou na cabeça. Eu faço piada com conde, com vaginética, com velotrol do cheirando rola e com pudim. Não, não, pudim não. Pudim é sagrado. Embora muita gente se utilize da desculpa do humor pra fazer preconceito velado, você fazer humor com homossexualidade nem sempre é depreciativo, nem sempre é negativo, nem sempre é opressão, né? Como, inclusive, diria alguns chatos da justiça social, que é outra turminha que pra mim é igualzinha. Inclusive, eu queria comentar essa imagem que o André postou lá na groselha. Isso é muito perigoso. A gente vive num país com uma vocação muito grande pra tirania, dos dois lados. Os nossos extremos estão tão preocupados em se calar que estão fazendo qualquer negócio. E ninguém tá interessado em discutir democracia. Ninguém tá interessado em discutir liberdade de expressão. Isso é muito perigoso. Esse é o ambiente perfeito pra proliferação de líderes populistas. E eu tenho uma coisa pra dizer pra você que fica incomodadinho e copiada com religião. A sua fé é fraca. Nossa, mas como a tua fé é fraca? Se fé move montanha, meu filho, a sua fé não move nem o grão de areia com pum. Se você é capaz de se abalar com a piada do Jesus surfista da Maria, da Maria, com o grávida virgem, porque o José acreditou que foi a pomba. Se você fica incomodado com a piada de que Jesus não vai jogar futebol com os amigos hoje porque ele tá pregado, você é um homem de pouca fé. E se você acha que a única forma de proteger a sua fé é calando o sarcasmo dos outros, fique ciente que boa parte das minhas crenças e das minhas certezas estão sendo escarnecidas por alguém e eu tô cagando. Ai, caralho. É impressionante quando as pessoas se ofendem com coisas pequenas. Eu vou contar a história. Eu lembro que no finalzinho da minha aborrecência, um amigo meu comprou um pacote de viagem pra ir no show do Ramones em São Paulo. É uma experiência única, né? Ele tava muito feliz. Inclusive, quando o Joey Ramone morreu, né? Eu fiquei com aquela dozinha de cotovelo, né? Ele foi ou não fui. Sim, eu gosto muito de punk rock, só que eu tô muito mais ali pro lado da Tropicália e da Bossa Nova. E desde os 13, 14, 15 anos de idade já. E a gente comentou, né? O preço, só o preço do ingresso, eram 200 reais. E eram 200 reais da época do FHC. Valia muito mais. Vai perguntar pro otário quanto é que valia 200 reais na era do FHC, vai. Aí eu comentei, né? Será que eu teria coragem de pagar 200 reais no show do Ramones? Aí o bicho ficou meio puto, né? Porra, cara. O Ramones, 200 reais. Aí quando eu disse que eu teria mais coragem de pagar 200 reais num show do Chico Buarque ou do Caetano do que no show do Ramones, o bicho ficou puto. Foi muito engraçado. E eu achei engraçado, né? Como é que as pessoas têm essa dificuldade de relativizar gosto. Algumas coisas pras pessoas são tão importantes que elas ficam mais fanáticas do que fanáticos religiosos. É muito estranho. Quer ver, ó? Passa lá no canal do Diolino que se fala mal do Ubuntu pra você ver. Mentira! Brincadeira. O Diolino que se é gente boa, ele é super legal. E esse meu amigo, é claro que ele não ficou bravo de verdade. Ele só ficou um pouquinho magoadinho. Mas esse tipo de sentimento aí de se sentir contrariado com uma coisa que você gosta muito, eu já senti. Você também já sentiu. E pessoas maduras assimilam isso pra sua vida, pra sua maturidade. Não ficam querendo cagar projetos de lei idiotas. Ou ficar inventando processos ridículos e abusivos pra emperrar a máquina judiciária mais do que já tá emperrada. Ou explodir torre gêmeos. Sim, é verdade. Eu acho o cristianismo uma piada. E não só o cristianismo. Eu acho a extrema esquerda uma piada. Eu acho a extrema direita uma piada. Eu acho que certos setores do feminismo são uma piada. Eu acho esse novo Windows 10 uma piada. Eu acho o Olavo uma piada. Eu acho o Lobão uma piada velha e sem graça. Eu acho a virgindade de Maria uma piada. Da mesma maneira que muitos de vocês acham que o Big Bang é uma piada, que a teoria da evolução é uma piada, que o software livre é uma piada, que você não tem marcha do orgulho símio e nem projeto de lei obrigando que se ensine espectroscopia nas igrejas. Isso é porque tem coisa na Bíblia que não é nem um pouco engraçada. Um Deus dito infinitamente bondoso e sábio que sai matando gente afogada, apedrejamento de mulher, apedrejamento de criança. Aliás, a pedagogia da Bíblia não é nem um pouco engraçada. Quando se legitima a censura, abre-se precedente para que se censure não somente piada com religião, como também aqueles que criticam os horrores do comunismo na União Soviética, em Cuba, na Venezuela, os abusos que empresas praticam por não respeitar o consumidor. Não há de se permitir que se critique o corporativismo entre certas empresas e o governo. O corporativismo, a corrupção, o governo e o partido que está no poder. Inclusive, esse governo que está aí, que é doido para regular a imprensa, doido para regular a internet, é doido para regular o Uber, o Facebook, a porra toda, chegou no poder com a ajuda dos evangélicos e se reelegeu. Se você contar que a Dilma é uma espécie de suplente do Lula, a gente pode dizer que ele se reelegeu três vezes. Não é à toa que o filho da puta do Eduardo Cunha está envolvido no Lava Jato. Já está tão óbvio que ele está fazendo ameaças. Se ele cair, ele vai levar alguns juntos com ele. Por que ele não denuncia logo todo mundo? Se ele sabe por que ele não denuncia, né? É, você sabe por que ele não denuncia. E a mentalidade de algumas pessoas é essa aqui. Você acha que essa gente está preocupada com corrupção? Você acha? Tá bom. Então é isso. Se você ficou irritado com o título desse vídeo e conseguiu chegar ao final sem xingar a minha mãe, parabéns. Talvez você seja o tipo de pessoa que faça diferença nesse país. Talvez a gente ainda tenha alguma esperança. E se você está doidinho para me censurar, eu desejo gentilmente que você vá procurar uma rola junto aí com o Marcos Feliz se censurando e com cada parlamentar filho da puta que se utiliza da religião para fazer o seu eleitorado de trouxa. Eu não costumo terminar meus vídeos pedindo para a galera curtir e compartilhar, não. Mas o YouTube vem sacaneando a gente há algum tempo, então eu preciso ser um pouco mais informativo. Para você que é inscrito ou tem interesse em se inscrever no meu canal, já não basta simplesmente se inscrever no canal. Se você clicar nessa engrenagem que tem do lado do botão de inscrição, aparece essa opção aqui para você receber os vídeos. Mas se eu não quero receber os vídeos, por que eu vou me inscrever num canal? O pessoal está ficando meio retardado. E você que é vlogueiro, informe seus inscritos. Eu não tenho fanpage, né? Mesmo porque o Facebook está uma bosta para fazer divulgação de vídeo do YouTube. Mas eu tenho um Twitter já há um tempo. Eu praticamente não uso ele, só quando tem treta. Mas eu vou tentar fazer o possível para praticar a conta. Fazer alguma coisa além de mandar curtir automático. Eu não tenho fanpage, mas tem a fanpage da Groselha. Que além de conter as minhas publicações, tem a publicação de toda a galera lá que está dentro do grupo. Sem contar o canal da Groselha, onde a gente faz hangout todo domingo às 9h30 da noite. Eu queria recomendar também a fanpage e o canal da Arca. Associação Racionalista de Céticos e Ateus. Onde eu também faço hangouts. Quem curte o Azuleira, quiser ter um contato mais íntimo com a galera. Tem o grupo no Facebook do Hangout da Groselha. Lá a gente vai poder trocar uma ideia. Falou, um beijo do Bogs e até a próxima. Vocês estão doidos para ver a treta com o Cheirão do Rola, né? Vocês estão doidos para ver a treta com o Cheirão do Rola, né? Me aguarde. Me aguarde.